Você sabia galera que tem dois GTAs da Rockstar Games de graça no Play Store? Aqui ó, esse aqui é o GTA Liberty City Stories Aqui ó, vai ser pesquisa de volta Aqui o GTA Esse aqui é o GTA Vice City Stories, olha aí galera Se você não gosta do outro jogo, abaixa esse aqui ó Vamos ver, que é verdade ou não né galera Não sei que meu telefone vai caber Aqui tava com... Ó, você pesquisa GTA aqui ó GTA Ele tem que pagar ó, isso aqui ó Esse aqui ó, pagar 2GB Tem que pagar 19,99 Mas você não precisa pagar mais galera, só baixar Pesquisar, vamos ver que é verdade né Se não for eu falo com vocês Ou é fake ou é verdade Ou é verdade Mas peraço que é verdade Vou dar um corte aqui no vídeo galera Será que é verdade galera? Vamos entrar Vamos entrar Vamos ver Start Está entrando lá embaixo ó Será que é verdade galera? Não perdemos nosso tempo Se for verdade eu deixo O link do jogo aí embaixo Vamos galera Mas tem um outro GTA também De graça Não precisa ser pagar GTA Vice City Stories Esse aqui é o GTA Liberty City Stories Vamos Tá pegando um negócio lá embaixo Vamos pra pegar ele Tá indo Tá perto Vamos 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 Eu vi aquele Vi esse vídeo aqui No canal do amigo galera E fui fazer um vídeo pra vocês aqui Que ele não mostrou ele jogando o jogo Mas eu vou mostrar ele jogando o jogo Ver que ele é fake ou não é Assista o vídeo até o final galera Pra vocês não passar o jogo atua Demorando Eu espero o tempo todo Mas deixa o like aí galera Pra ajudar muito Se inscreve no canal Pra ver Mais vídeo desses Mais vídeo top 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 mesmo Tá demorando Pro vídeo não ficar grande Eu vou cortar de novo Galera Galera Então O PSPP galera Eu não tenho o PSPP Abaixando no meu celular Entrou pro PSPP Pode abaixar aí galera Não perde seu tempo Pode abaixar aí Eu vou deixar aí Pode abaixar aí Pode abaixar aí Tá rodando liso Pode abaixar aí Vou até mostrar Vou mostrar o site Eu não tenho o PSPP Abaixado no meu telefone Não tenho o PSPP Só tem aquele jogo Galera Só tem esse jogo